ZAP! Electrons! Electricity! Electrify! Ele tem o cabelo meio assim, né? Para de estragar o sofá, ô gato! Sai, Ozzy! Meu gato tá estragando o sofá, mano! Você é louco, fi! E... Pau aí, pessoal! Iago Asniu de volta aqui na área! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal! Lique! E dessa vez, Marcado, eu tô aqui com um bagulho que vocês pediram pra caramba, mano! Que insano demais! Muito insano, véi! Atendendo a pedidos, o que o senhor Mago Elétrico fala? Não, 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 não! Não! Essa carta muito zica! Olha esse comentário aqui, ó! Tá aqui o comentário, mano! Olha que insanidade! Vocês me meteram quase 5 mil likes, véi! Nossa, que insano, véi! E atendendo a pedido de todos, eu vou fazer logo o que esse fucking vídeo! E galera, eu peço pra vocês aí mais de 15 mil likes! Vamos bater aí 25! 25 mil likes! 25! Será que vocês conseguem? Eu tenho certeza que sim! Porque vocês são fodas demais! O Mago Elétrico é foda demais! Todo mundo é foda demais! Mas os meus inscritos são os mais... Os melhores do mundo, beleza? Então, bora bater essa meta aí! E vamos descobrir aí o que o Mago Elétrico fala! O que o Mago Elétrico fala? Só em ti, Morteirão! Parem o meu bem! Nem o meu sol! Então, mano, já vai pegando a sua pipoquinha e já vai curtindo o vídeo, beleza? Iago falando, vazando e bora pro vídeo! Essa série que vocês adoram que se chama... Curiosidades do Clash Royale! Temos o Mago de Fogo, o Mago de Gelo e agora o Mago Elétrico! Será que vamos ter o Mago de Vento? Enfim, o Mago Elétrico é uma carta muito insana que foi lançada agora há pouco no jogo! E ela é uma carta peculiarmente especial! Mas por que especial? Sim, gente! Ela é a única carta que entra como um zap! A única carta que teve um desafio! E a única carta eletrizante! É, pessoal! Mais um Mago adicionado no jogo, muito louco por sinal! E ele fala algumas coisas muito malucas quando entra na arena! Aliás, coisas relacionadas aos seus poderes! E sim, pessoal! Ele fala coisas em inglês! E são coisas tipo... Muito eletrizantes! Mas ok, ok! O que será que ele fala? Pra entender melhor, vamos ver essa propaganda que a Supercell colocou no jogo sobre o Mago Elétrico! Música Eu não sei se vocês conseguiram ouvir muito bem, Mas a gente teve algumas palavras relacionadas aos poderes e as... Habilidades que esse mago consegue usar! Então aí no meio do comercial tivemos Electricity, Zap! Que é relacionado àquela carta que a gente já conhece! Um zapzinho só de sacanagem! Zap na cabeça! Electrify e Electrons! Electrify! Zap! Electrons! e... Naturepe! E Sim, pessoal! São essas palavras que o Mago fala! Mas ok! E você vai me perguntar! Tá, ele fala isso dai por causa dos poderes. Ele mas que isso que é isso aí para eletricidade! Eletri... e... Acting... Então vamos lá que eu vou te explicar o que quer dizer essas coisas aí, beleza? Antes de ir pra aquele nosso belo e velho gutra, doutor Vamos ouvir o que ele fala de novo, porque a voz dele é muito foda Não, 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 tá bom, vamos ouvir só mais uma vez, vai Porque mano, esse mago, mano, a frase, olha que voz foda que ele tem Beleza, eu prometo pra vocês Que é a última vez que a gente vai escutar o que ele fala Sério, agora é realmente sério Beleza, ok, prometido, prometido Agora vamos para o Google Tradutor, beleza? Colocando lá no Google Tradutor, a gente já consegue ir lá escrever as palavras que ele fala Então vamos escrever aí a primeira palavra Colocando aí Electrify, a gente pode ter certeza de que o mago fala ELETRIFICAR Então quando ele vai atacar a tropa, ele dá um grito lá ELETRIFICAR Tipo, estou te dando um choque Quando a gente coloca ELECTRONS, a gente tem aí certeza que ele fala ELETRONS Pra quem não sabe, ELETRONS é tipo... ELETRONS é... Pra quem não sabe o que é ELETRONS Eles são partículas de carga negativa que ficam girando ao redor de um núcleo atômico Ou seja, é uns bagulhos relacionados a química, átomo e eletricidade, beleza? E temos aí também ELECTRICITY ELECTRICITY é essa palavra maravilhosa que significa eletricidade Então ele grita lá ELETRICIDADE! Carrega o poder e... e dá choque em todo mundo E pra finalizar, temos aquela lá só de sacanagem Aquela palavra que o Google só de sacanagem não dá na nossa tradução maravilhosa Que é o ZAP E galera, essa palavra nem precisa de tradução porque porra, ZAP é ZAP, né? Vou te dar um ZAP na cabeça Então, nem precisa de tradução, vocês já sabem o que é o ZAP Então é isso aí, pessoal O vídeo do Mog Elétrico concluído Descobrimos o que ele fala E galera, antes de encerrar o vídeo, só vou ressaltar Que em 200... 200, você é louco, cachoeira 150 mil inscritos, eu pinto meu cabelo de rosa Então se você quiser ver meu cabelo rosinha Só se inscrever aí Vamos ver o que vai dar, né? Não sei, acho que vocês não chegam Mas vamos ver Mano, vocês tem 5 dias pra concluir isso aí, beleza? 5 ou 6 E pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo no vídeo Porque esse vídeo de curiosidade dá muito trabalho Então já vou pedir de novo pra vocês Já arregaça o like Porque esses vídeos dão muito trabalho E eu amo fazer E vocês amam assistir E é tudo nosso Se não for, a gente toma Então me sigam nas redes sociais também Cara, eu tenho um Facebook Que eu adiciono absolutamente todo mundo que me pede Eu adiciono Facebook pessoal Então bora lá Me sigam nas redes sociais Eu respondo absolutamente todo mundo do Instagram E do Facebook é difícil responder Porque tem muita gente que chama Então Instagram e Snapchat Eu respondo absolutamente todo mundo Vai lá, me segue e eu respondo, beleza? Iago falando, vazando Um grande abraço, galera E se você também é um mago elétrico da vida Dá um ZAP na cabeça Dá um ZAPzinho só de sacanagem Se inscreve no canal, beleza? Iago falando, vazando Um grande abraço Vocês são foda, molecada Eu amo demais vocês, velho Eu tenho os melhores inscritos desse planeta, beleza? Falou Deixem-se 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 Obrigado.